O ano de 2019 foi um ano marcado por eu sair da minha zona de conforto. Eu não planejei entrar nesse processo. Ele foi acontecendo naturalmente e, ao mesmo tempo, involuntariamente. Involuntariamente na minha zona de conforto. Foi um ano marcado de questionamentos. Dúvidas. E muitas certezas que, até aquele momento, eu nem sabia que havia dentro de mim. Era o desejo da mudança pulsando incessantemente dentro de mim. Que loucura, tá tudo certo, é só manter. Era o que eu pensava, mas... Era a mudança do todo. A busca da consciência. A busca de mim mesma. O desejo de não me perder em mim mesma. O desejo de olhar pra mim e assumir. Me aceitar. Me amar. Descobrir um outro bem. Pois, às vezes, o que eu achava que estava me fazendo bem... Não era aquele o caminho. Eu vi diante dos meus olhos os valores mudarem. E mesmo sem eu ter certeza se eu já tinha chegado em algum lugar... A vontade de compartilhar isso com as pessoas também era muito grande. em 2019, eu resolvi assumir a essência da minha natureza, que é a do movimento, da luta, do desafio. Em 2019, eu entendi o que era a fé. Muitas vezes, eu me chamei de louca. Eu experimentei exercitar a fé. A fé em mim mesma, principalmente. Eu me mantive segura na fé de me tornar uma pessoa melhor. Mesmo diante de todos os desafios que apareciam e que estão na minha vida nesse momento. É muito difícil se manter na luz, no meio de tanta loucura e tanta injustiça. Mas eu sigo. Em 2019, ficou muito mais claro o que eu quero a partir de hoje na minha vida. Quero ser eu. Eu inteira. E lutar por tudo aquilo que eu acredito. Eu realmente não sei o que me espera, mas... Essa luz que se acendeu dentro de mim, eu sei, ela nunca mais vai se apagar. É isso. Nada foi fácil na minha vida. Mas a vontade de mudar e de fazer diferente está superando tudo. E sentir isso é maravilhoso. Agora em 2020 será um ano que eu denomino ainda mais desafiador. Onde eu estarei desempenhando dois grandes papéis. O que a vida me presenteou, também sendo reflexo de tudo que eu construí, de tudo que eu conquistei, dos amigos que eu conquistei. Do respeito. E o papel mais importante, que é de ser eu mesma, dentro do que eu fui designada. A fazer nessa vida que é a música. Assumir que eu sou uma artista multifacetada e que eu posso fazer o que eu quiser. E voltar ao começo de tudo, quando eu ainda era uma menina extremamente tímida. E a única maneira que eu tinha para me comunicar com as pessoas, era com o dom que eu recebi. E se comunicar. Que é o que eu sei fazer, desde que eu me entendo por gente, agora é o que está fazendo todo sentido na minha vida. Que é o que eu sei fazer, desde que eu estou fazendo todo sentido na minha vida.